Andar a cavalo é um costume que vem desde a antiguidade. De lá pra cá, o uso desse animal passou de um simples meio de locomoção para lazer, esporte e até terapia. Acontece que essa atividade proporciona uma melhora significativa para a saúde física, mental e emocional. Quem diria que subir no lombo desse animal e andar livremente seria terapêutico. Na ecoterapia, equilíbrio e postura, coordenação motora, força muscular, integração social e muitos outros fatores são trabalhados quando o paciente que possui algum tipo de deficiência monta no cavalo. O principal terapeuta é o cavalo. Nós somos mediadores da situação, onde a gente consegue mediar toda a terapia auxiliando e dando algumas situações de práticas, tanto da parte motora, física, psicológica, social, juntamente com o cavalo. A Uiara, ou Nina, como prefere ser chamada carinhosamente, responde por si só o que acha das sessões de ecoterapia. Eu amo de paixão, eu gosto de cavalo, eu gosto de tudo, eu gosto de cachorro, eu gosto de todos os animais. E sim, melhorei e curti para valer até os dias de hoje. Nina tem 37 anos e sofre de paralisia cerebral. A patologia é tratada desde sua infância com diversos meios terapêuticos. E a ecoterapia se tornou uma alternativa viável para o seu desenvolvimento há 3 anos. Ela adora, ela fica feliz, ela curte, ela é muito obediente, né? Até por os tratamentos que a gente fez com ela, ela aprendeu a obedecer. Então, a gente chegou nesse ponto. E é um sonho de todo mundo, né? Que as outras crianças cheguem ao mesmo patamar que ela chegou, né? Que ela, hoje ela é praticamente independente. Outra paciente é a Yasmin, de 3 anos de idade. Ela nasceu sem oxigênio. Sua mãe optou pela ecoterapia como uma das alternativas de seu tratamento. Desde então, observou uma melhora significativa, principalmente na força muscular de Yasmin. A parte motora dela melhorou muito. Questão do tronco, né? E o braço, a gente percebe que tem mais leveza, né? Em levar o braço. E a marcha também, a gente coloca ela no chão, ela faz alguns passos de marcha. E o sentar também, a gente percebeu que ela tem mais um controle da cintura para cima. A gente percebe que ela tem um pouco de controle, né? E a gente percebeu depois a ecoterapia. O fisioterapeuta de ecoterapia, Francisco, explica como o tratamento pode ser uma opção ideal para auxiliar o desenvolvimento de pacientes que possuem algum tipo de deficiência. A gente está em contato com um cavalo, um animal desse grande, né? Imagina como que é, o que ele sente, né? A questão de imponência de estar em cima desse cavalo, de poder lidar com um amiguinho na escola, né? Isso aí torna tudo mais fácil para uma criança que tem essa dificuldade também de socialização. E a parte psicológica, né? Dessa forma. Não só a parte motora. Que muitos acham que a ecoterapia só serve só para a parte motora. Mas não. Hoje, há muitos estudos em cima dessa parte aí também. A parte psicológica, emocional, comportamental, enfim, entre outras situações. Música Música Legenda Adriana Zanotto